No começo, a minha obra era muito inspirada nos grafitos de Nova York. Letras, personagens, tal. Quando eu fui buscando o meu próprio caminho, entendendo em que parte eu me dava melhor, qual que era a minha identidade, quando eu conheci, além dos grafitos de Nova York, outros muralistas, tipo os mexicanos, os brasileiros também, Dica Valcante, Portinari, né? Tem até o painel do Portinari na ONU, né? Que eu estive lá. E quando eu comecei a perceber, eu passei a entender que eu podia pintar de uma outra forma, né? E aí eu comecei a trazer esses elementos que fazem parte até do que eu já gostava de colecionar livros antigos, né? De imagens antigas e tal. Comecei a experimentar isso na rua com a proposta de artisticamente reconstruir lugares que haviam sido demolidos aqui na cidade. E os primeiros desse aí foram na Avenida Paulista, mostrando que não existia mais aqueles casarões ali, tudo havia sido demolido, né?